Você me vira a cabeça Me tira do sério Diz três planos que um dia eu fiz pra mim Me faz pensar por que que a vida é assim Eu sempre vou e volto pros teus braços Você não me quer de verdade Num fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os seus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar que eu vou Por que você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Por que eu não me quer mais Por que não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender Já louca por você Só pra ter alguém Que vive sempre ao seu dispor Por um segundo de amor Você não me quer de verdade No fundo eu sou tua vaidade Eu vivo seguindo os seus passos Eu sempre estou presa em teus laços É só você chamar Que eu vou Porque você não vai embora de vez Por que não me liberta dessa paixão Porque me quer mais Porque não deixa livre o meu coração Mas tem que me prender, tem que me deduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que deduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Um segundo de amor Mas tem que me prender, tem que deduzir Só pra me deixar louca por você Só pra ter alguém que vive sempre ao seu dispor Um segundo de amor Oh 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 oh